Dá dó de olhar. Não, dá dó. A carinha é mais triste. Dá dó de olhar. Olha, a Lulu, carinha de Lulu. Tá triste, Lulu? Tá triste, Lulu? É? Tá triste por quê? Conta pra mim. Em vez de corta pra mim, conta pra mim, Lulu. Lulu tá triste. Tadinha de Lulu. Sabe? Foi um desconhecido que fez uma maldade com Lulu. É o que ela tá dizendo, né? E Lulu disse, mas eu sou uma vítima. Tadinha de Lulu. Mostra o que que Lulu tava carregando. Lulu tava entrando na cadeia, cheia de salchicha, no marmitex. Foi aqui dentro da salchicha, tava cheia, tá cheia de maconha lá na linguiça, ó. Ela encheu a linguiça de maconha, Lulu. Tá triste, Lulu? É uma imagem de Lulu triste. Aí, ó, Lulu. Tá triste, Lulu. Tu entupi a cadeia de maconha, Lulu? Eles não deixaram, né? Fica triste, não. Tu vai só segurar um B.O. e uma cadeia. Fica tranquila. Não tá triste, não? Pensei que tivesse. Ah, tá. Põe no Cidade. Imagina você pedir uma marmita e dentro dela vir recheado de calabresa, cebola e uma salada, olha só, bem diferente. Maconha. Imagina só recebendo essa marmitinha em casa. É o que aconteceu aqui no centro de triagem, ao ladinho aqui da seccional da cremação do delegado Aldo Botelho. Como é que vocês identificaram isso? A equipe dos agentes prisionais conseguiu identificar na hora da revista que tinha um produto diferente. E o cheiro é bastante forte pra identificar que é maconha. Então a senhora disse, segundo ela, que ela recebeu de alguém pra passar, que ela não sabia que era maconha. Porém, isso configura o tráfico de drogas e ela vai ser autuada em flagrante pelo artigo 33. Parece que não é a primeira vez que ela vem entregar a marmita assim. É, segundo informações dos agentes, ela já veio outra vez trazer comida. Provavelmente pode ter acontecido a mesma coisa. A gente vai conversar com ela, ela tá aqui. Ela tem 48 anos, a Luciclene Costa Jerônimo. A senhora que preparou essa comida? Não, não foi eu. Não foi eu. Eu tô aqui, vou falar a verdade. Eu faço um trabalho, todo mundo me conhece. Aonde estão vendo, vão ver essa reportagem, todo mundo me conhece. Sabe que eu faço um trabalho com jovens. Um rapaz pediu pra mim deixar isso aqui com um amigo dele e eu vim trazer. Só que eu não sabia que tinha isso aqui dentro. Porque se eu soubesse, eu jamais teria trazido. A senhora conhece esse rapaz? Não conheço, porque eu faço trabalho com jovens. E um desses jovens apareceu? Esse jovem pediu pra mim trazer e eu vim trazer. E eu tô aqui de cabeça erguida, porque eu nunca fiz isso. Todo mundo me conhece, vai passar essa reportagem em todo lugar. Então todo mundo me conhece e sabe que eu não faço isso, que eu nunca fiz isso. Não imaginava o que tinha ali dentro? Não, não imaginava. Não imaginava. Por quê? Não vou dizer, ah, sou inocente, porque eu não poderia imaginar que tivesse alguma coisa aí dentro. Mas eu nunca pensei que alguém iria usar de má fé comigo, fazendo isso comigo, entendeu? A senhora não achou estranho alguém pedir pra entregar uma marmita num presídio? Não, não. Porque como o delegado falou, não é a primeira vez que eu venho e nunca veio nada. Tanto que a gente que revistou hoje, aí ela tá chocada junto comigo, porque ela sempre viu as comidas que eu trouxe, nunca tinha nada, nunca teve nada. Eu tô de cabeça erguida, de cabeça erguida e não tô com vergonha, não. Não tô com vergonha. Aí a suspeita, ela nega tudo, quer todo momento falar que não sabia de nada, delegado, mas já há indícios, né, de participação dela ou não? Ela já contou umas três histórias. Primeiro que foi um rapaz, agora que foi outro, que foi uma mulher. Então ela não conseguiu ainda contar uma história definitiva que conseguisse convencer a polícia. Com certeza, ela já vinha fazendo esse crime e agora ela vai ser autuada, não tem jeito. Com certeza ela praticou o crime. Ô Lulu, vou te dizer uma coisa, Luluzinha. Fica triste não, porque tem gente pior que você que inventou uma lei que na época da eleição, cinco dias antes da eleição e dois depois, não fica na cadeia. Então você vai poder votar, Luluzinha. Tá? Fica triste não.